Vai lá, vai lá Entra aí, entra aí Também, passa aqui, boião Deixa que eu dou o primeiro Bora, dá outra volta, dá outra volta Dá outra volta aqui, gente Nossa, esse cara deve estar fruto, hein Tem alguém pronto aí? Não Pode correr não, senão não está velho O meu está pronto, bora lá Vou cair aqui Tempo todo Ixi, por que eu estou exposto, caralho Demora? Ah, mas ele vai tomar Que ele tem que curar para passar Para passar nele Pera que eu vou entrar, então Ih, não, ele está comigo, está comigo Ah, vai Ah Ah, que mentira! Esses trens estão atravessando a parede ali, oi! Tô na armada do mesmo lugar! Viu o boião! Tomou? Pegou! Voltou pra camperar! Tenho o bishop, né, velho? Eu tô exposto. Tá acampando hard aqui. Ele tá chateado comigo, eu acho. Ele tá com medo, cara! Estraia ele que eu fujo! Ih, vai me pegar! Pegou, fila da puta! Peraí! Pronto! Peraí! Pronto! 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 Tô na arma do tamanho do som Pronto! 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 Isso é o meio dos remoradores. Um boi de rosto que eu ganhei. Outo do Ouro. Cara, esse cara é cego, velho. A queima-roupa ele tava errando, hein. O gerador... O aleatório já vai acabar o terceiro gerador. Não, não. O aleatório é lixão, é nubão. Ai, tá dentro do armário? Fazendo o quê? Tem aquela perk de ver a galerinha machucada, tá ligado? Tem aquela perk de killer. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não precisa dizer, ele vai tomar um redão, cara. Tomou. Eu não acredito nisso não, velho. Puta que pariu. Não acredito no que eu vi, cara. Não é possível. Vai tomar de novo. Vai lá. Vai tomar outro. Quer ver? Tomou outro. Eu não acredito só. Por isso que eu jogo esse jogo, velho. Olha isso. E aí, viu? Inacreditável. Como que o killer consegue ser ruim desse tanto, velho? O boão brinca também, né, velho? Olha o aleatório purificando os totens do mapa, cara. Tudo. Tô fazendo nada. Só galinhando, cara. Ah, mas nós estamos segurando o killer o tempo inteiro. Ele não foi no aleatório hora nenhuma. O que o cara não faz ao menos de nada, velho, velho? Olha lá. O aleatório vai entrar no armário. Ó, entrou. Nossa, se ele tomar outra aí eu vou rir. Vai tomar. Tomou. 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 Tadinho, cara. Esse cara é muito ruim, velho. Pudindo, cara. Esse cara é muito ruim, velho. Olha. O Boião fez o negócio dele estragar, cortou o... Perdeu o corte, o que tá a capa dele, nem mata mais. O Boco Boião conhece o mapa, olha aí que beleza. Ele não foi por baixo nunca, ele não conhece o mapa, ele é ruim. Que mal, tá na porta do armário, entrou no armário. Meu Deus que é o aleatório, velho. Cara, xinga ele, gente, pelo amor de Deus. Deixa eu ver se ele é do PC, não é não. O aleatório é sim. É? Ah, então eu... Eu não conheço nada, velho. Igual você sabe os lupos certinho, coisa do killer pra mamar aí. Faz. Que mal. Que mal. Fica. Pelo amor de Deus, xingou o aleatório. Vamos ver. Seguindo o armário, gente. Não, escotilha abriu perto dele. Olha que cara sortudo. Eu tô escutando, né? Aí, fugiu pelo escotilha. Abriu atrás do armário que eu tava, você acredita? O aleatório é... VFER00. Transcrição e Legendas Pedro Estrela